Fala pessoal, beleza? CBX Games aqui pra mais um vídeo de Anime Fighter Simulator, nesse canal lindo e maravilhoso. Hoje eu vou dar uma dica para os iniciantes de como equipar até 8 personagens aqui no Anime Fighter Simulator. Por incrível que pareça, até hoje tem dúvida. Muita gente se pergunta como eu equipo mais de 3 personagens no Anime Fighter Simulator. Então, pensando nesse público que é iniciante, bora pro vídeo. Seguinte, no Anime Fighter Simulator, você que é 100% iniciante, vai começar com apenas um fighter, que é o fighter inicial. Fighterzinho padrão do jogo, certo? Aí você vai farmando aqui na ilha. Aí quando você tiver dinheiro suficiente, ou o famoso IEM, suficiente pra poder roletar mais fighter, você vai estar roletando seus fighters ali na roleta, certo? Apertando aqui, o E, o Q. Max Open não vai ter, né? Porque iniciante não tem Max Open. Então é o seguinte, vocês vão poder equipar 3 personagens agora, que vocês já tem mais fighters. Aí você farmou na ilha, conseguiu equipar finalmente 3 personagens, mas aí você me pergunta, como sair desses 3 personagens que eu equipei no meu time? Como equipar mais fighters no meu time aqui no Anime Fighter Simulator? Seguinte, agora você vai ter que fazer isso aqui. Tá vendo essa cápsula enorme aqui, ó? Essa pedra enorme com essas ramas? Isso chama Time Trial. E o que é a Time Trial? Vem comigo, ó. Aqui na Time Trial, tem as famosas Trial, entendeu? Famosas Challenge Hub aqui, tem as Trial. Essa aqui é a Trial Waze, certo? A porta verde é a Trial mais fácil do jogo. A amarela é a Trial média, também é uma Trial fácil. A Ard, aqui é a vermelha. Trial Ard, também é uma Trial consideravelmente fácil. E aqui é a Trial Ultimate. Trial Ultimate é o seguinte, não é brinquedo não. Só a DM consegue puxar até a RUN 50 nela. Então, por enquanto é só a DM. Futuramente, vai dar pra gente chegar na RUN 50 aqui. E essa aqui eles apresentam a famosa DANGERON, modo mais roubado do jogo. Dá muito drop ali, mano. E é o seguinte, você está com 3 Fighters no seu time, certo? Como equipar mais Fighters no seu time? Jogando a Trial verde, a Trial fácil, você vai poder equipar 4 Fighters. Você vai poder equipar 4 Fighters, porque ganhando aqui, pegando a RUN 50 nessa Trial, você desbloqueia essa Badger aqui, ó. Vem comigo. Você desbloqueia essas Badgers aqui, ó. Extra Equipe. Tem Extra Equipe 1, Extra Equipe 2, Extra Equipe 3 e Extra Equipe 4, certo? Essa Badger aqui. Toda RUN 50 que você pega no Trial, pegou o RUN 50 aqui. Equipou 4 Fighters no seu time. Pegou a RUN 50 aqui na Trial amarelinha, Trial média, equipou 5 Fighters no seu time, certo? Vamos lá. Equipou 5 Fighters jogando a Trial amarela, Trial média, certo? Jogou a Trial Ard, Trial vermelha, você vai poder equipar 6 Fighters no seu time, chegando na RUN 50, beleza? E tipo assim, aqui na Trial Ultimate, igual eu falei, você pode equipar 7 Fighters pegando a RUN 50. Mas só que pra pegar a RUN 50 na Trial Ultimate, tem que ter um DPC, mano, colossal, tá ligado? Um DPC muito, muito alto, coisa de ADM, com mod ainda no jogo. É um player normal, igual eu e outros youtubers, não conseguem pegar a RUN 50 aqui ainda. Mas pegando a RUN 50 dessa, você pode equipar 7 Fighters no seu time, 100% grátis, tá ligado? Esse vídeo aqui, galera, é pra iniciantes, hein? Se você for um player avançado, então tipo, você vai se sentir meio que, mano, que vídeo é esse? Mas é pra quem é 100% iniciante no jogo. Então se você tá gostando do vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e vamos continuar o vídeo. Ahn, igual eu falei, dá pra equipar 7 Fighters jogando o Time Trial aqui, certo? Mas como eu equipo 8 Fighters no meu time, agora sim, ó, 8 Fighters no time, certo? 8 Fighters no time é o seguinte, você vai ter que botar a mão no bolso e comprar Robux. Porque sim, é Pay to Win pra você equipar 8 Fighters no seu time. Na verdade, tem como você equipar até 9 Fighters, mas eu tô falando 8, porque essa Trial aqui, atualmente, igual eu falei várias vezes nesse vídeo, tá impossível pegar a RUN 50 nela. Então, por isso que eu tô falando, 8 Fighters, porque são 6, certo? Até Trial Ward aqui. E mais 2 de Game Pass. Você me pergunta, qual Game Pass é essa que eu equipo 8 Fighters no meu time? Vem comigo, ó. É essa aqui, ó, a famosa Game Pass de equipe extra. Você, comprando essa Game Pass, você pode equipar 8 Fighters. Essa Game Pass é 599 Robux, é 600 Robux, não é nada barato, é certo? É bem carinha essa Game Pass, não é nada baratinho, mano, nada baratinho. Aí você me pergunta, eu sou iniciante, eu não consigo solar nenhuma dessas Trial. Não consigo solar a Trial verde, não consigo solar a Trial amarela, não consigo solar a Trial vermelha, não consigo solar a Trial azul, ou, melhor dizendo, não consigo solar a Trial laser, não consigo solar a Trial média, não consigo solar a Trial greater, e não consigo solar a Trial Ultimate. É, ninguém consegue, né? Cara, eu faço live basicamente todo dia, às 1h da tarde, certo? Se você entrar na minha live, eu vou estar te ajudando a pegar a ROM 50 nessa, ROM 50 nessa, ROM 50 nessa. Essa aqui eu ajudo a pegar a ROM 20, que na ROM 20 da Trial Ultimate, você pode fazer o seguinte, vem comigo, ó. Seguinte, galera, além de poder equipar 8 personagens no seu time, cada Trial também, na ROM 40 dela, tem outra Badger, uma Badger de Extra Star. Extra Star é pra abrir mais estrelas, ok? Então você, depois que pegar a ROM 20 na Trial Ultimate, você vai estar podendo abrir o total de 7 estrelas. É muito roubar essas Badgers, deixa eu mostrar pra vocês aqui a Badger de estrela. É essa Badger aqui, ó, Extra Star, certo? Cada Badger dessa, aumenta 1 estrela que você abre aqui. Tem como aumentar mais estrelas ainda? Tem como eu abrir mais de 7 estrelas? Tem como sim. Simplesmente pegando a ROM 40 na Trial Ultimate, e comprando também a Game Pass. Tem uma Game Pass que você abre mais estrelas, certo? Aí você me fala, vamos lá pra Trial, vamos lá pra Trial. Você pegando a ROM 50 na Trial Pace, Trial Média e Trial Hard, você vai poder equipar 6 Fighters, igual eu falei com vocês. E vocês equipando 6 Fighters, seu DPC vai melhorar bastante. E seu DPC melhorando, você vai começar a assolar a Trial Média e pegar a Baú nela. E pegando o Baú na Trial Média, vocês ganharão o Shards, certo? Vocês que são iniciantes. Vão ganhar Shards. O que vocês fazem com essas Shards? Fazem Craft. Pelo amor de Deus, vai ajudar demais, seu time. Fica full Craft, mano. Coloca 6 Crafts no seu time. Vai ficar muito, muito roubado pra quem é iniciante. Foi assim, ó, vem comigo. O que é Craft? É isso aqui, ó. Eu vim aqui pro mapa aleatório, no caso eu caí na Cidade Murada. Todo mapa vai ter essa máquina escrito Trabalho. Você apertando o E, você vai precisar de pegar 3 Mythical e ter 5 Shards de cada mundo. Pra você fazer o famoso Craft. E o Craft vai ser o Fighter mais forte do seu time. Então, como ficar forte no Anime Fighter Simulator? Jogando o Astrial, certo? Equipando mais Fighters no seu time. Ficando full Craft no seu time ao longo do tempo. Não vai ser de um dia pro outro que você vai ficar full Craft. Porque quem é iniciante não tem tanta facilidade em pegar Shards, nem Mythical. Eu sei que é difícil. Mas tem eventos de Lucky em finais de semana que ajuda bastante você estar pegando Mythical aqui no jogo, certo? Então, evento de final de semana que vier Lucky, Time, XP. Pega os seus Mythical, faz seu Craft, ok? Sem evento, eu sei que é difícil. Iniciante, pegar Mythical é bem difícil. Não é uma coisa fácil. Mas com evento de Lucky facilita um pouco. Então, galera, acho que eu respondi a dúvida de muitas pessoas de como equipar mais Fighters no seu time. Como equipar mais de 3 Fighters no seu time no Anime Fighter Simulator. Bom, galera, o vídeo foi esse. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo com o seu amiguinho que tem essa dúvida. Assista outros vídeos do canal ou aguarde o vídeo de amanhã. Tem vídeos importantes passando na sua tela. É isso tudo, pessoal. Até daqui a pouco no próximo vídeo aqui do canal. É nóis!